Invertigaríamos também a sua equipe, o juiz auxiliar, o tagafé, quebrando o sigilo, prendendo, com toda certeza, muita coisa ia aparecer, mas no final, é o mais importante que eu quero falar pra vocês aqui. O que nós estamos vendo aqui, a participação do TSE, para o lado de um candidato, que foi tirado da cadeira, foi texto-coordenado, porque ele tinha três coordenações, a lei da ficha limpa não podia concorrer, e acabou aí, sendo perigualdade. Também eu vou falar aqui, estou ineligível por quê? Por que me reuniu com o embaixador? E por que me reuniu com o embaixador? Estou em vez antes, o senhor Fachin, se reuniu com o embaixador, ele terminou essa conversa com o embaixador, dizendo o quê? Resumindo, tão logo o TSE anuncia o resultado, os seus respectivos chefes de Estado deveriam, ou devem, reconhecer o ganhador das eleições. Já tinha a resposta? Já sabia que ia ganhar? Vamos lá. Nós pressionamos no TSE, irmão, o advogado do partido, pressionou o TSE, buscando uma maneira de estandar algumas dúvidas, mas a parte, e algumas inconsistências. Nada mais justo é o advogado fazer isso aí. Em poucas horas, o presidente, ele me referiu e nos deu uma multa de 22 bilhões de reais. Aí, ligando, litigância de uma fé e atentando contra o Estado Democrático de Direito. Isso é muito importante. Tudo que resume Estado Democrático de Direito. Próxima ação, recomendo o pessoal que prometeu aqui no Brasil, né? Contratar o advogado. Olha lá, se tiver alguma multa, você paga. Não vai ser ou não? Eu não tinha como pagar uma multa, eu estou me pagando. Essa multa é justa. Cadê a nossa UAB? Cadê o papel do advogado que está sufocado e não pode exercer, mas devido à liberdade, a sua profissão? Mas saber que pessoas condenadas há 17 anos de cadeia, onde os ministros que julgaram e condenaram, não ouviram a voz do advogado para aquele cliente. Não é ministro, não é ministro, não é ministro, não é ministro. Que estado de exceção é esse? Agora vamos, o que tem que ver aqui? Algo que é muito importante. Então, fecho final. Nós temos a solução. Então, eu questionei, saindo do partido, a vitória do Lula. Em 2018, quando deu mil eleições, algum partido me questionou? Algum partido questionou o resto das eleições? Alguém sabe do partido? Não. Nenhum partido questionou o resultado das eleições de 2018. Extremamente importante. Mas, após o segundo clube de 2018, pegou um papel lá no TSE, e a senhora presidente Rosabébia resolveu, uma notícia de fato, né? resolveu oficiar a Polícia Federal, requerendo abertura de inquérito. E assim foi aberto o inquérito. 13 e meia ontem. Novembro de 2018, o TSE. Então, o inquérito foi aberto, e eu não sabia que esse aberto, dois anos depois. E foi questionada a minha eleição. E o TSE tem uma serenidade enorme a esse inquérito. Na primeira semana, o encarregado inquérito, o encarregado da Polícia Federal, colheu informações dentro do TSE. Temos a vida, quem está ali a gente, até que chegou o ano de 21, mas de 21, o parlamento, aquela deputada especial, voltou a discutir, a PEC do voto em Brasília. A presidente, a doutora, Beatriz, a deputada Beatriz, aqui do Lugé. Ali, então, alguém falou desse inquérito, 13 e meia ontem. E a comissão especial, requereu, junto com a PF, a cofre desse inquérito. E nessa questão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Todos os deputados, todos os partidos, votaram sim. para que a Câmara tivesse acesso ao inquérito 13 e meia um. Assim sendo o inquérito, foi entregue pela Polícia Federal para a Câmara. E a Câmara disse o cobre a todos os deputados. Que, obviamente, é um documento ostensivo. Até para mim, chegou a prova de deputado. E foi espalhado para muita gente esse inquérito de 13 e meia ano em governo de milagre. E o TFE, aberto de fio, fiz praticamente, a pedido da presidente, da Maza Verde, do Tribunal Superior Eleitoral. aí começam os problemas. Por enquanto, esse inquérito não estava abatido, no meio de divulgação, mas o ministro foi lá na Câmara conversar com os líderes, as entidades, inclusive, no dia seguinte, trocaram os interventes da comissão e a comissão rejeitou da prosseguimento da PEC. como independente do risco apenas da comissão, o apelido, a proposta do plenário, a plenária, apesar de que armamos numericamente, não conseguimos os votos qualificados para conseguirmos aprovar a PEC da queridia da Câmara. A realidade, depois da reunião do senhor Fachin e dos embaixadores, que essa polícia é privativa, todo o presidente da República, não é dele, não é de nenhum outro poder, eu fiz a mesma coisa, convidei os embaixadores e convidei por ofício ao senhor ministro Fachin a comparecer no Alvarado. Convidei. E ali, eu mostrei para os embaixadores o que era aquele inquérito constecido. No dia seguinte, chega a notícia, o inquérito tinha acabado de ser classificado por confidencial, ou seja, secreto. Ninguém mais que já tomou o inquérito, né? E até hoje, se alguém falar alguma coisa do que é outro inquérito, há imposto a ele ao crime. Eu não gostei esse inquérito lá. Vou falar para você que está lá dentro. Mas é, realmente, não é preocupante, é horripilante o que está nesse inquérito. Três pais a deles apenas se devem. Só três. Tem aqui temporada da minha cabeça. Posso falar? Tem de 20, tem de 100, tem de 100. E ali, esse inquérito de 2018, as eleições de 2018, final de 2022, bota um ponto final na confiabilidade ou não do nosso sistema eleitoral. Você fez há pouco tempo, na Venezuela, o voto impresso foi acertado. No ano passado, nos Estados Unidos, Venezuela, deu uma duro, fez o teste do voto impresso, em dezembro do ano passado, onde ele pediu junto à população, se incluiu ou não, tomaram medidas das cabíveis para ir para a Goiânia e tomar a vexão desse tipo. E ele faz uma demonstração ali, olha aqui, são cinco perguntas. Bota sim, sim, sim. Você tem um papelzinho, outros países, tem países que não tem papelzinho, e bota na urna. Se tivermos eleições, na Venezuela, vota impresso. Eu acho que não precisamos conversar com o que aconteceu na Venezuela. Inclusive, em dado momento, até o Maduro, Paulo Dula, né, quer reconhecer a dona como Maduro, que não deixou esse presidente eleito. Ele falou, olha, a sua justiça eleitoral reconheceu a minha vitória. Por que você não vai reconhecer a minha vitória que é a minha justiça eleitoral? Tem quase um papel de torre, ó. As planilhas, os mapas, foram perdonados e foi na mão grande, aí sim, que o golfe, recebou entre as eleições. Mas não está em jogo, não. A eleição da Venezuela, até o ano passado, é igualzinho do Brasil. Passou a ser, agora, começo desse ano, de papel, depois de um acervo dos Estados Unidos que iria com o papel da Venezuela. da Venezuela. Bem, agora, o que eu peço a vocês da imprensa? A imprensa do advogado é outra sombra. E a live? Peçam nesse inquérito 1361 barra 2018. Se conseguirem, só ligando a mim que eu tiro a página para vocês descobrirem algo que é inacreditável do meu advogado. Eu sou um discípulo para ele. Eu sou um discípulo para ele. Eu sou um discípulo de peticiónes da imprensa. Eu sou um discípulo para ele. Para que nós possamos ter acesso para que possamos esclarecer as eleições de 22 dia 2018. Isso é fundamental. Tem gente que tem dúvida. E nós podemos dissipar essas dúvidas com um documento oficial produzido pelo próprio ICSR. Foi iniciativa própria da senhora Rosa Weber. que pediu para a Polícia Federal ou determinou que fosse aberto esse aqui. Presidente... Agora eu peço a você, estou fazendo o que você está chegando, o que é para perguntas e você pediu que ia lá esse cachorro. Presidente, a anistia é abalada com esse inquérito, presidente? A voz. 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 O que eu tenho aqui, A comunidade. O golpe de Estado tem que ter a participação de todas as mojas da cidade, senão não é golpe de Estado. Cheguei da golpe de Estado e no domingo aqui em Brasília com pessoas que estavam aí em vírias, rojo do braço, o presidente do Brasil na mão. E usando aí estilingue com a linha de cúrte. Muito menos patrón. Então tinha um comandante mesmo aqui. Não pode ver. Segundo a técnica, um novo meio conseguido. Israel precisou buscar imagens apagadas pelas doutes. As imagens da justiça não aparecem. Se vocês pegarem bem o que aconteceu em 2018, o próprio ministro da Defesa disse que aqui não era golpe. Depois Nelson Jobim, ex-ministro privado também disse que não era golpe. Mas ele voltou atrás. Mas disse aquela coisa. Agora tem uma pessoa de peso. dizendo isso aí. Vou tirar da cabeça de golpe. Ninguém vai dar golpe não joga reserva mas é a luz de oficiais. É um absurdo o que você está falando. Da minha parte nunca houve discussão de novo. Se alguém viesse me tirar de golpe eu ia falar tá tudo bem. O after day. E o dia seguinte tem que vir com o mundo de novo. Agora todas as medidas possíveis dentro das quatro linhas dentro da condição eu assumi. eu ia ser acusado eu ia ser acusado em querer dar um golpe. vocês lembram daquela dita sessão secreta do início até que eu estou com a queda da prisão inicial do bolo até que o Supremo mandou o bazar tido abrir aquilo era uma reservada não era não era uma reunião com o presidente você vai dar uma comissão daquele deputado que está gravada e tira com os anais seria o minha parte lá. Eu entreguei. E da noite eu falo como é fácil pôr uma ditadura no Brasil e eu não quero isso tanto é que eu quero isso 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 para que isso não ocorra. Até que esse bolo de bazar é isso é aquilo não faço jamais fazer algo fora das quatro linhas dá para você resolver os seus problemas dentro da condição desmaios desmaios